Bom, e na noite deste domingo a Câmara dos Deputados aprovou a admissão do impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O processo agora segue para o Senado. Vamos conhecer como será o rito nesta casa. A Câmara aprovou a admissão do processo que vai agora ser encaminhado ao Senado, casa que tem a decisão final. No Senado, o processo vai ter de seguir um rito. O presidente da casa, Renan Calheiros, tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes proporcional ao tamanho das bancadas. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em 10 dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, se não for alcançado o número de 41 senadores pelo recebimento, o processo é encerrado. Caso este número seja alcançado, a presidenta é afastada por 180 dias e assume interinamente o vice Michel Temer. Aí também começa a ser contado o prazo de 20 dias para a defesa da presidenta, período em que são apresentadas provas e ouvidas testemunhas, inclusive a própria presidenta que pode falar no Senado Federal. Mas ela não é obrigada a comparecer. Ela pode se manifestar pela defesa.